Eu sou o André e essa, a minha direita ou esquerda, não sei como você está vendo aí, é a minha geladeira. Dá para perceber que eu estou gravando a minha cozinha. A minha intenção é mostrar para vocês hoje um pouquinho da parte prática da implementação de aspectos de orientação a objeto. Na verdade, a gente vai dar os primeiros passos para formalizar e implementar a orientação a objeto. Tanto em UML, quanto em Java. A ideia é que você não tem conhecimento ainda disso e eu vou dar um passo a passo. Então, o título da minha aula é esse aí. Formalismo de Programação Orientada a Objetos e Classes. Bom, o meu pressuposto é que você já assistiu uma aula minha em que eu falo sobre o Java. E eu explico alguns conceitos de Java. Tá certo? Bom, em vídeos anteriores eu falei que a orientação a objeto tem duas faces. Uma, ela é uma abordagem de abstração de dados. Para você pensar o mundo como objetos, etc. A outra é que ela é uma poderosa estrutura de dados. E tem vídeos em que eu exploro essas duas questões a fundo. Hoje eu vou usar esse background para ir construindo com vocês as primeiras noções de orientação a objeto em dois formalismos que eu vou mostrar. Então, o nosso ponto de partida é esse aí. Considere que você quer representar círculos, certo? Você quer fazer um programa e nesse programa você quer colocar vários círculos, ok? Então, o que você deve considerar, né? Então, a gente vai criar modelos a partir do universo de discurso. O que quer dizer isso? Você imagina que o que eu estou chamando de universo de discurso aqui é o mundo real, tá? Então, você pode imaginar, por exemplo, vamos sair um pouquinho do contexto de programação e vamos pensar mais genericamente, né? Pensa, por exemplo, plantas, tá? Como essas que estão aqui, não, é do outro lado, aqui embaixo, né? Aí, você quer representar essas plantas como se fossem objetos. Então, você vai escolher um conjunto de atributos como a cor, o peso. Ou seja, é claro que você vai ter que sempre fazer um recorte, né? A gente já discutiu isso em vídeos anteriores. É uma abstração, na verdade. E aí, a gente vai pegar as várias plantas que a gente observa, com as características que a gente escolheu. E a gente vai generalizar isso. Depois, uma coisa que a gente vai chamar de classe. Onde a gente diz, olha, para representar todas essas plantas aqui que eu estou trabalhando, eu vou usar esses atributos que eu chamo. Então, a gente vai perceber que a gente vai fazer dois movimentos nesse vídeo, né? Primeiro, a gente vai começar pensando nessas coisas de baixo, que são as instâncias e que tem uma coisa que a gente chama de atributos, que a gente vai escolher atributos para descrever essas instâncias. E essa instância, que é uma unidade, ela vai ser generalizada num cara que eu vou chamar de classe, em que você vai, de uma forma genérica, descrever as diversas instâncias. Então, de uma certa maneira, pensando de cima para baixo, na classe você escolhe que atributos você quer para descrever. E aí, depois, para cada instância, que a gente chama as unidades, a gente dá valores. Então, o que é essa distinção que tem de classe em instância? A ideia de classe é aquele cara que genericamente descreve alguma coisa. Por exemplo, ser humano é a classe que descreve todos os seres humanos. E aí, cada indivíduo, eu, você e cada pessoa é uma instância de ser humano. Então, se a gente fosse escolher atributos para ser humano, poderia ser altura, peso, idade. Aí, depois, cada um ia ter valores para esses atributos. Eu tenho uma altura, 1,80 e alguma coisa, sei lá quanto. Eu tenho um peso, você tem um peso e assim por diante. Tá. Aí, então, a gente vai começar falando das classes. A gente vai começar olhando para essas classes e pensando como é que elas seriam. Não, desculpa. A gente vai... Desculpa, eu pulei aqui. A gente vai partir para a parte formal da coisa. A gente vai começar, na verdade, falando dos objetos. Quem são esses caras que a gente chama de objetos? Como a gente vai transportar eles agora para a parte de formalização ou de programação ou o que a gente vai fazer? Então, vamos primeiro, vou retomar um pouco o que a gente está chamando de objeto, né? Então, objeto, conceitualmente, e a gente já teve um vídeo que se dedicou somente a isso, é uma coisa que se apresenta no caráter físico. Ou que se apresenta na percepção com caráter fixo e estável, né? A gente escolhe coisas assim para o nosso sistema chamar de objeto, né? Então, aqui, na medida que a gente agora vai começar a formalizar, vai dar uma forma para esse objeto no nosso sistema, eu vou usar três coisas. Identidade, atributos e comportamento. A gente vai ver gradativamente aqui como a gente vai usar esses três carinhas para caracterizar cada objeto, tá certo? Então, aqui, o objeto, ele pertence ao que a gente chama de universo de discurso. A gente vai perceber que tem uma característica interessante, que cada objeto, ele pode ser identificado de forma distinta dos outros e ele tem existência independente. Isso tudo é um pouco retomando o que eu falei antes sobre classes e objetos, tá certo? Então, a gente vai começar com um exemplo simples que eu falei para vocês, vamos construir um círculo, né? E nesse exemplo simples de trabalhar com círculo, a gente vai pensar somente nos atributos. Tem outras coisas que o objeto tem, mas por enquanto eu vou pedir para vocês não pensarem em tudo, porque tem muita coisa para aprender ao mesmo tempo, então a gente vai tentar segmentar isso em pedaços, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pensar comigo o seguinte, opa, peraí, meu vídeo ficou grande. Vamos pensar comigo o seguinte, o objeto, você imagina círculos, né? Então, por exemplo, círculos que estão na tela de um computador, tá? Como esses que eu desenhei aí embaixo. E eu estou fazendo um programa que vai, por exemplo, trabalhar com esses círculos, plotar esses círculos, ou seja lá o que for, tá certo? Então, a gente primeiro vai fazer o seguinte, vamos tentar pensar quais os atributos que eu escolheria na representação desses círculos, tá? É claro que eu tenho N atributos que eu posso escolher, por exemplo, eu posso escolher a posição dele, né? O que eu estou chamando de centro, que é a posição do centro dele. Eu posso escolher o raio que ele tem, que são dois atributos que eu escolhi aí. Aí alguém me diz assim, mas André, você poderia ter escolhido também a cor, como tá aí, ou a espessura da linha. Sim, poderia. Mas eu não quero tornar esse exemplo muito carregado. Então, como quando a gente faz essa abstração, que é essa escolha, certamente a gente vai jogar algumas coisas fora, a gente vai escolher nesse exemplo aqui, somente as coordenadas do centro e o raio. Então, são essas coordenadas do centro e o raio que vão ser atribuídas para cada círculo. E note que em cima do círculo eu coloquei um negócio chamado identidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A questão é que cada círculo é diferente de outro círculo. Às vezes tem dois círculos que estão nas mesmas coordenadas e tem o mesmo tamanho, digamos, um sobre o outro. Então, mas eles têm identidades diferentes. Então, em orientação ao objeto eu preciso ter um jeito de diferenciar um do outro. É só isso. Mas guarda essa informação aí, a gente não vai usá-la agora. Por enquanto eu quero que vocês se concentrem na parte dos atributos. Então, a gente pegou os círculos do universo discurso, que é aquilo que a gente quer representar lá, e trouxe eles para uma representação e a gente escolheu atributos e deu valores a eles. Certo? Bom, e agora? Agora, a gente, então, está considerando duas coisas aqui. A identidade, note, esse círculo tem uma identidade única. E quais são os valores para os atributos que a gente escolheu. Certo? Bom, vamos ver, então, agora a noção de classe. Como a gente liga essa noção com a noção de classe. Então, a gente pode pegar esse conceito de classe lá de Linneu. Linneu, que fez a classificação dos seres vivos, né? O famoso, você deve ter estudado ele no colégio, né? Então, a ideia de classe é uma ideia que vem da mente do ser humano. Eu falei isso em vídeos anteriores, né? Alguma coisa aconteceu aqui. Ah, o Tiz fez alguma coisa. Deixa eu ver se continua gravando ou se eu fiz alguma bobagem. Não, continua gravando. Ok. Então, a noção de classe é uma noção que a gente tem na nossa mente, que eu apresentei em vídeos anteriores, né? E que a gente pensa genericamente sobre vários objetos que têm características em comum. Então, por exemplo, eu posso pensar que anfíbios são animais que têm características em comum, então, ele compõe uma classe. Mais especificamente, nessa definição aí, eles têm características ou atributos semelhantes. E a gente vai fixar essa ideia de atributo, a gente vai trabalhar com isso daqui a pouco. Então, na orientação a objeto, quando a gente quer fazer uma classe ou uma classificação, a gente começa se perguntando quais são as características e quais são os comportamentos que todos os objetos que vão pertencer a essa classe que eu quero criar têm em comum. Tá certo? E por isso que uma classe em orientação a objetos, o que ela tem? Ela tem os atributos que vão descrever o objeto e ela tem o que a gente vai chamar de métodos daqui a pouco que são aqueles caras que vão definir o comportamento dos objetos. Tá certo? Então, os objetos, que é uma das coisas que interessam a gente nessa aula, eles vão ser organizados e divididos em grupos, que a gente vai chamar de classes. Então, você vai ter a classe e vai ter os vários objetos que pertencem a essa classe. Então, os objetos da mesma classe vão ter o mesmo conjunto de atributos, sendo que cada um vai ter seus valores específicos, mas todos eles têm o mesmo conjunto de atributos e o mesmo conjunto de métodos. Tá? Eu estou jogando um monte de informação junta, mas daqui a pouco a gente vai construir um exemplo passo a passo e aí você vai juntar essas coisas que eu estou falando. Tá certo? Bom, então na programação orientada ao objeto, que é o que interessa a gente, a gente está falando de atributos e está falando de métodos. Tá certo? Daqui a pouco eu vou falar das instâncias também. O que os atributos têm? Então, existe a noção de instância, que é cada objeto, né? E os atributos vão ser os dados que a gente vai representar em cada instância. Tá? E a gente vai ver que a gente vai usar uma forma de variável para fazer isso. E o que a gente está chamando de métodos é aquilo que define o comportamento do objeto. E a gente vai usar em Java, por exemplo, uma forma de função. Tá? Um modo para fazer o comportamento. Tá? Então, a gente vai continuar com o nosso exemplo do círculo. Simples, somente os atributos. Tá? Então, eu tinha mostrado para vocês um objeto, círculo. Agora, os objetos, círculo, né? Que a gente definiu, a gente escolheu atributos, deu valores para esses atributos. E o que seria uma classe nesse contexto? Você vai imaginar, então, aí, aqui, né? Desse lado, que genericamente a gente vai dizer assim, olha, todos os objetos que pertencem ao que eu vou chamar agora de classe círculo, terão os atributos centro e raio. Tá? Então, eu estou generalizando. É claro que na classe eu não digo valores, né? Porque a classe é só uma expressão genérica. Todos os meus círculos. Então, o que eu faço na classe é eu digo quem são os atributos que deverão ser definidos na hora que eu crio objetos dessa classe. Por enquanto, eu não vou falar dos métodos. Vamos deixar os métodos quietos. Por enquanto, a gente vai falar só dos atributos. Ok? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é eu tenho uma classe que diz quem são os atributos e um objeto que vai dar identidade que vai ter uma identidade única que eu vou explicar mais pra frente e vai dar valores pra esses atributos. Bom, agora a gente vai começar com a parte do formalismo, tá? E nessa parte do formalismo eu vou mostrar pra vocês dois formalismos, tá certo? O primeiro é um formalismo visual gráfico de diagramas que vai ser usado durante todo esse curso pra gente um pouco modelar as coisas os diagramas, o ML que a gente vai mostrar aqui eles servem muito pra gente fazer o projeto pra gente documentar alguma coisa Então, é uma forma gráfica de a gente representar O ML foi desenvolvido entre 94 e 96 e os criadores são esses autores aí de uma empresa que se chama Rational e ele virou um padrão de uma organização chamada OMG que é uma organização muito importante nessa área de orientação a objetos E o que o ML faz? O ML, ele é uma representação gráfica de um objeto de sistemas orientados a objetos Então, olha aí opa, não, é desse lado aqui olha aí em cima, tá vendo? Esse círculo que você tá vendo aí à direita, né? A sua tela é à direita que tem três compartimentos é uma representação em um ML da classe círculo que é o que eu tinha usado à esquerda Então, a da direita é a representação, círculo Então, toda vez que eu vou fazer classes em um ML são assim, por exemplo eu tenho uma classe pessoa vai ter essa representação de três compartimentos de pessoa a classe livro aí vai ter essa representação de três compartimentos de livro a classe círculo a mesma coisa, tá? Agora vamos para a linguagem de programação Java Tá certo? Como eu faço uma classe em Java Tá? Bom A classe em Java a gente vai fazendo passo a passo Tá certo? Ela vai ser criada a partir da sentença class O class tem que ser escrito em minúscula e o nome da classe geralmente tem a inicial maiúscula como círculo, por exemplo Certo? Na hora de usarmos agora, por enquanto a gente sempre vai colocar um public antes da classe Por quê? vocês vão entender mais para frente Por enquanto sempre coloca um public antes da classe Tá certo? Bom Então aqui está uma definição de classe O que fica dentro da classe sempre tem esse abre chaves e fecha chaves para indicar que a classe o que está dentro dessa classe aí Então Aí agora vamos pegar os atributos que foi aquilo que a gente falou e vamos colocar esses atributos dentro da classe Como é que a gente faz isso? Bom Então cada instância vai cada instância define atributos mas na verdade assim eu quero retomar aquela ideia em que a classe ela define quem são os atributos que o objeto no futuro terá então a classe diz quem são os atributos Em um ml que é na definição gráfica a gente usa novamente você está vendo aqui a direita anotação de três caixinhas e na caixinha do meio a gente coloca os atributos a gente coloca o nome do atributo dois pontos o tipo o nome dois pontos o tipo o nome dois pontos o tipo tá então nesse caso eu estou definindo um círculo com três atributos centro x centro y em raio aqui estão várias classes em um ml com seus respectivos atributos então veja aqui por exemplo eu defini uma classe pessoa que tem código nome telefone uma classe livro ISBN título autor então é assim que eu vou fazendo eu vou colocando o nome com os atributos em um ml os atributos são chamados de propriedades agora como é que a gente define em java que uma certa classe tem atributos os atributos são definidos dentro da classe então por exemplo aqui como você está vendo aqui a esquerda é difícil porque a câmera filma ao contrário a gente fica meio doido então você está vendo aí o seguinte dentro da classe você define lá como se estivesse definindo aquelas variáveis em linguagem C você bota o tipo e o nome dos atributos que você quer então nesse caso eu estou definindo os três atributos centro X centro Y então em raio como atributos de círculo tá certo é os tipos são aqueles mesmos que a gente já estudou em java tá certo você pode usar todos aqueles tipos dentro dos atributos tá não vou entrar em detalhes porque a gente já viu isso então eu acabei de definir uma classe vamos chamar assim completa certo deixa eu mostrar para vocês aqui como seria isso usando dois ambientes agora porque a gente vai começar a interagir com ambientes de programação para vocês verem isso certo então um deles é o Júpiter que vocês já estão acostumados né deixa eu só fazer aqui um negócio para o meu Júpiter não capotar que é mandar ele refazer tudo bom no Júpiter vocês se lembram que a gente tem lá o ambiente Java to Learn né e eu vou colocar eu criei uma pasta em Java to Learn Notebooks isso aqui é no GitHub tá gente é para quem não não assistiu essa aula no GitHub eu tenho um projeto chamado Java to Learn não é que onde você estiver assistindo esse vídeo eu vou colocar a referência dessa página e aqui tem duas coisas primeiro aqui embaixo eu coloquei um roteiro de vídeos né que vocês vão assistir e esse vídeo que você está vendo agora vai estar nesse roteiro aí a segunda coisa é que é aqui eu vou colocar um link né para o Binder tem um link para o Binder que você vai lançar o Júpiter que eu já expliquei em aulas anteriores para quem não assistiu assiste lá e aqui está o que a gente vai fazer na aula de hoje então aqui tem por exemplo uma primeira célula em que eu defini aquela classe círculo do jeito que eu mostrei então olha só eu criei uma célula aqui public class círculo int centro x centro x y int raio e fechei aqui ok agora vamos ver como é que uma vez que eu criei uma classe quer dizer se eu chegar aqui no Júpiter e dar um play o que ele vai fazer ele só vai me avisar que essa classe foi criada e mais nada tá porque na verdade a classe ainda ela só ela não tem ela só está sendo criada aqui ok agora vamos ver o que é mais adiante como é que eu faço uma instância dessa classe certo então vamos ver sobre a instância da classe que é o que é instância agora eu quero criar um objeto da classe círculo eu quero instanciar a gente usa a palavra instanciar significa eu vou criar um objeto da classe círculo ok então a instância quer dizer um objeto é uma instância de uma classe toda vez que você cria um objeto ele vai ter uma identidade única e vai ter o que a gente chama de estado o que são o que é o estado são os valores que a gente dá para os atributos então na verdade a a gente tem uma classe como essa que a gente fez na verdade eu também poderia importar essa classe de uma biblioteca mas nesse caso a gente construiu a classe e agora a gente vai instanciar um objeto dessa classe chamando o método especial chamado construtor o que que vem a ser então na verdade o que é a instância instanciar é isso que eu acabei de mostrar lembra que tem a classe círculo agora eu quero criar um objeto da classe círculo e dar valores a seus atributos isso é o que a gente chama de instanciar um objeto então para isso a gente vai chamar um carinha chamado construtor o que que é o construtor construtor é um método especial certo que a gente vai ver aqui que na verdade tem até o mesmo nome da classe e esse método ele vai pegar e vai construir um objeto de uma certa classe e vai entregar para você o que a gente chama de referência que eu vou mostrar daqui a pouco então a gente usa o método construtor para criar o objeto existe também um cara chamado destrutor que a gente vai falar mais para frente ele é o inverso do construtor só que o destrutor como a gente vai estudar ele não pode ser acionado a gente não destrói o objeto a gente não faz isso na verdade o destrutor ele vai ser chamado automaticamente por um processo do Java chamado garbage collection do Java só não a várias linguagens modernas tem isso o que que é o garbage collection é assim o Java fica verificando se tem algum objeto que não está sendo usado e ele mesmo vai lá e destrói aquele objeto ele tira esse trabalho da sua mão tá certo isso evita muitos problemas de programação um principal que ele evita é o que a gente chama de dungling pointer que é muitas vezes você tem um ponteiro apontando para um objeto um espaço de memória aí você destrói esse objeto e esse ponteiro fica apontando para nada para um negócio que não existe então para evitar isso o que que o Java faz ele só vai destruir os objetos que não tem ninguém apontando para ele mas é ele que vai fazer isso através do processo de garbage collection então a instância em um ml como é que eu represento tá em um ml a instância é representada assim ó eu coloco esses caretinhas aqui né então por exemplo o objeto em um ml é representado por dois compartimentos ao invés de três né e eu dou um nome para ele que é uma identidade que é sublinhado né e aí para dizer que ele é a instância de uma classe eu boto essa setinha tracejada então eu estou dizendo que esse objeto um círculo é a instância da classe círculo o um livro é a instância da classe livro e uma pessoa é a instância da classe pessoa eu também posso em um ml alternativamente se eu não quiser por acaso a classe não esteja no diagrama ou eu não queira em um ml eu posso esconder e mostrar as coisas como eu quiser eu posso também fazer assim eu boto o nome das classes o nome da classe do objeto a identidade do objeto dois pontos o nome da classe então eu já sei por exemplo aí que uma pessoa é a instância de pessoa um livro instância de livro até um livro tá escrito errado tá escrito uma livro né eu tenho que corrigir isso bom então é se eu estivesse falando do círculo e agora pensando com atributos não é aqui à direita você vê como é que tá em um ml eu tenho a classe círculo definida em cima e embaixo eu tenho um círculo e vejam como é que eu faço em um ml eu coloco o nome do atributo igual ao valor sendo que aqui eu tô vendo que tem um erro também que esses caras deviam estar em minúscula não é é bom então agora vamos falar como seria em Java como é que eu crio essa instância em Java tá certo em Java a instância se dá através de um comando chamado new certo quando eu escrevo new eu faço assim ó eu tenho que criar uma variável certo cujo tipo como vocês estão vendo aí é a classe então por exemplo cirque é uma variável do tipo círculo certo daqui a pouco você vai ver o que o cirque vai ter aí eu digo ela igual a new círculo entre parênteses aí eu estou chamando o construtor de círculo então nesse new círculo que vocês estão vendo aqui né eu tô chamando o construtor de círculo né ele então o que ele faz ele vai lá constrói um objeto da classe círculo e entrega o ponteiro dele para a cirque o que que é entregar o ponteiro a gente já vai ver isso então quando o objeto é instanciado é acionado esse método especial chamado construtor e esse método especial tem o mesmo nome da classe então quando vocês estão aqui à direita né vocês estão vendo aqui vocês estão chamando esse círculo aqui opa ele na verdade está chamando o construtor de círculo certo bom é aí vamos lá é tá então o que que a gente fez aqui então a gente tem é uma na verdade eu coloquei tudo num comando só mas a gente tem duas coisas um a gente declarou uma referência para alguma coisa que vai receber um objeto da classe círculo que é o circ e a gente instanciou um objeto da classe círculo dando esse mil que é um comando especial e chamando o construtor da classe e a gente atribuiu esse objeto a referência dele para circ o que que é atribuir a referência dele para circ na hora que eu faço isso aqui olha circ recebe é igual a mil círculo a variável circ na verdade ela é um ponteiro escondido o que que é um ponteiro escondido a variável circ ela não tem um objeto dentro dela ela tem um ponteiro para o objeto ela aponta para o objeto circ então na verdade o new círculo criou um objeto círculo e colocou dentro da variável circ o aqui peraí aqui circ um ponteiro para esse objeto que ele acabou de criar então o circ passou a ter esse ponteiro ah então André quer dizer que eu vou ter que usar aquelas técnicas com chapéuzinho de ponteiro da linguagem C não os ponteiros em Java eles são conhecidos como ponteiros implícitos ou escondidos quer dizer que você vai usar eles e você não nem está percebendo que está usando ponteiros por exemplo aí eu estou usando eu estou atribuindo valores aos atributos de de circ então eu boto circ.centrox é igual a 5 circ.centroy é igual a 3 circ.high é igual a 10 o que eu estou fazendo eu estou pegando valores e estou colocando dentro dos atributos do objeto circ certo é dessa forma que eu faço tá então na prática é como eu falei no você precisa sempre usar o nome da referência ponto atributo o ponteiro é implícito é diferente do C e você pode para você usar um valor vamos pensar que eu quero imprimir o raio do círculo eu posso dar um system.out.println que é um comando de mostrar no console circ.high ele vai mostrar o raio o que acontece por trás de tudo isso na hora que eu escrevo por exemplo circ.x é igual a 5 circ está apontando para o círculo certo então ele sabe já ela sabe dessa forma que o atributo centro x que está aqui no círculo e que está sendo apontado por circ vai receber o valor 5 é isso que aconteceu quando eu digo circ.centro y é igual a 3 também o 3 que está aqui nesse objeto vai receber o valor circ.raio é igual a 10 a mesma coisa o raio vai receber o valor certo se eu dou circ. sinc tem .out println circ.high ele vai pegar o raio nesse endereço que está sendo apontado por circ e vai imprimir na tela é basicamente isso tá e eu posso inclusive pegar esses valores circ etc etc e posso concatenar eles com strings do mesmo jeito que eu faço com valores de variáveis então dá uma olhada nesse println aqui sofisticado onde eu estou concatenando partes da mensagem com partes do do círculo né então se eu olhasse isso aqui no eclipse né eu diria aqui dá uma olhada nessa aplicação aqui eu vou dar um play nela tá essa aplicação ela está vindo logo abaixo do círculo que eu defini em cima tá vendo você vai ter acesso a isso aqui para você olhar então olha só o que eu fiz eu disse círculo círculo que é igual a mil círculos que é esse cara aí eu atribuí os valores como eu mostrei para vocês e aí eu mandei imprimir daquele jeito fancy aqui tá vendo concatenando pedaços de string com valores o resultado saiu assim ó círculo centro tal raio tal né você estuda bem esse código e vê como é que eu fiz isso tá mas aqui o o o júpiter ele está fazendo um negócio bem bem facinho para a gente na prática você me pergunta assim mas André eu queria saber se eu fosse eu fazer o código né como aí vem a como a aplicação círculo se comportaria como eu faria um código completo do círculo sem essa ajuda do que o júpiter que o júpiter dá para a gente então agora a gente vai aprender a fazer uma aplicação inteira que vai mostrar os dados de um círculo na tela então vocês lembram que a aplicação ela tem uma função main e essa função main fica dentro de uma classe eu poderia colocar ela dentro da classe círculo poderia mas eu não vou fazer isso por uma questão didática que mais para frente vocês vão entender melhor então como a aplicação fica dentro de uma classe eu vou separar duas classes uma eu vou colocar só o círculo na outra eu vou colocar a aplicação que eu vou chamar de app círculo 01 então é assim que vai ficar uma vai ter só o círculo e vai ficar no arquivo chamado círculo.java e a outra vai ter a aplicação e vai se chamar app círculo 01.java tá então vamos ver como é que essas duas elas como é que ficaria vai ficar desse jeito aqui olha numa classe vai ter o círculo tá certo num arquivo e no outro arquivo vai ter a app círculo 01 note que dentro da app círculo 01 eu tenho o public static voidman que vocês conhecem né que a gente já viu antes e a aplicação dentro dele pra ver isso funcionando a gente agora vai usar o eclipse certo então vamos lá olhar o eclipse como isso seria no eclipse então no eclipse deixa eu fechar todo esse negócio aqui eu espero que vocês consigam ver a minha tela né que não está suficientemente grande né tá bem pequenininho ali na verdade deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui não aqui eu consigo bom lá esquerda você vai ver muito pequeno né deixa eu ver se esse aqui amplia também não aqui não amplia mas aqui no texto ele amplia tá bom então aonde eu estou certo vocês devem se lembrar aqui naquele mesmo java to learn aqui né que eu compartilhei com vocês de vez em quando eu vou dar um alguma coisa aqui só pra ele não capotar aqui no java to learn vocês devem se lembrar que tem um diretório na raiz aqui source e que aqui tem um projeto do eclipse se você baixar isso você consegue abrir isso no eclipse como eu estou fazendo aqui tá certo e aqui tem então um diretório dentro de PT que quer dizer português chamado C02OO e dentro do C02OO você vai ter o S02 classe nesse cara você vai ter todos os exemplos de círculo que a gente vai estudar aqui começando por esse primeiro aqui tá então aqui nesse primeiro eu tenho dois arquivos no primeiro arquivo que se chama app círculo 0.1.java tá certo então se a gente já está aqui vocês estão vendo aqui ó tá ele está com aplicação né que tem o main deixa eu baixar minha janela aqui que aí vocês veem melhor que tem o main e instancia o círculo dá os valores e imprima e na círculo .java a gente tem a definição do círculo então são dois arquivos certo bom aqui no java basta eu colocar os dois juntos no mesmo pacotinho note que aqui em cima não sei se vocês lembram tem o caminho do pacote onde ele está eu expliquei isso numa aula que eu falo de pacote tá certo que o Eclipse na verdade cria automaticamente tá bom então se eu vier para esse cara que é a aplicação principal e der o play tá ele vai mostrar aqui embaixo para mim na janela o resultado tá mas aí você diz para mim André o Eclipse facilitou muito a minha vida eu queria um negócio mais roots eu quero ir lá eu mesmo no console compilar e rodar vamos fazer isso agora então o que que a gente tem aqui a gente eu criei uma pasta aqui que está com as nossas duas aplicações aqui tá certo que é aqui em documentos ele tem a mesma estrutura de pacote aqui ó pt c00 s02 a mesma estrutura do pacote aqui das pastinhas deixa eu apagar isso aqui que eu vou refazer certo bom muito bem então eu tenho aqui se vocês verem dois arquivos java que estão lembrem da ideia do pacote eu tenho aqui uma estrutura de diretórios pt s02 o c classe círculo que é a estrutura dos pacotes que é a mesma coisa que está representada no topo de cada arquivo só que ao invés de ser separado por barra é separado por ponto muito bem eu vou abrir uma janela eu tenho uma janela de console aberta exatamente nesse diretório na verdade eu vou abrir nesse diretório então eu vou fazer assim não sei se vocês conhecem esse truque eu estou aqui no meu console eu vou dar um cd e eu vou puxar esse diretório para cá aí ele já me dá o caminho completo então note que eu estou dentro desse diretório aqui eu estou aqui dentro tá bom o que eu vou fazer agora agora eu vou dar um ls e vou ver os arquivos que estão aí é o app os dois arquivos que eu falei o app círculo01java e o círculo ponto java estão aí como compilá-los eu posso dar um java c que é o compilador asterisco ponto java o que ele vai fazer ele vai pegar todos os arquivos java desse diretório e vai compilar então está compilando compilou se eu der um ls ele vai mostrar os arquivos class equivalentes appcírculo01class e o círculo ponto class está certo ele compilou os dois arquivos agora vamos ver como é que eu rodo isso como é que eu vou executar esses caras aí então lembrem-se a compilação eu posso fazer lá dentro do diretório mas a execução eu tenho que ir para o diretório que está acima da raiz do pacote então na verdade aqui eu vou para o diretório documentos java porque ele está acima da raiz do pacote e aí eu vou ter que fazer java e eu tenho que dar o caminho pt.c02o ponto s02 classe que é o caminho do pacote ponto s01 círculo 01 ponto o nome da aplicação então é app círculo 01 sem o ponto class na hora que você rodar você vai ver que ela mostra aí vocês estão vendo aí né o resultado saindo na tela isso que eu acabei de fazer aqui também está documentado se você quiser fazer ou repetir isso isso também está aqui documentado no slide que eu vou deixar disponível para vocês está aqui o caminho passo a passo para compilar e para executar então está aí disponível está certo uma coisa que é legal é que é assim como uma classe achou a outra porque vocês vão ver que no java isso não é tão trivial tem uma hora que eu vou ter que fazer encontrar uma classe porque são muitas classes mas quando as duas classes estão no mesmo pacote o java liga elas faz uma encontrar a outra automaticamente sem nenhum problema está certo bom a gente terminou por aqui essa aula lá no júpiter está certo tem um exercício para você fazer né sobre até essa parte que eu fiz na verdade você vai fazer a mesma coisa aplicando para uma classe que representa um horário está certo então a ideia é que você vai exercitando o que eu vou fazendo e vá se você for aluno da disciplina entregando para mim pelo ambiente está certo são exercícios pequenos que você faz rapidamente obrigado para mim para mim e para mim Obrigado.